Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje na casa da minha mãe Vou gravar um vídeo com a minha irmã Ela nunca aparece nos meus vídeos, mas hoje ela decidiu gravar A gente vai fazer um vídeo aí de ela me maquiando Ela já tá maquiada E aí ela tá arrumando aqui as maquiagens, vou mostrar pra vocês Aqui ó, as maquiagens que ela vai usar Né? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vitória, sou a irmã da Júlia E essa aqui vai ser a maquiagem que eu vou tá fazendo nela E aí eu espero que vocês gostem, tá bom? Bom pessoal, já estou aqui com a minha irmã Oi gente, tudo bem? Essa aqui é a Vitória, sim, né? Minha única irmã E ela vai começar a maquiar, né Vi? Isso, eu vou fazer uma maquiagem bem simples, eu acho que é bem simples E é basicamente isso, né? Ué E aí E aí Tchau, tchau. Mas não tá muito branca não, mas depois ele sai. Isso aqui é só pó pra fixar a maquiagem, mas como a gente tá no inverno nem precisava. Gente, a minha sobrancelha não é assim, é muito difícil de fazer. Então a minha irmã aqui ela até fez um pouco certo. Mas aqui a minha sobrancelha é muito bagunçada, então ficou meio ruim, mas tá bom. Esse lado ficou certo, ó. Tá vendo? Eu não sei muito trabalhar com a sobrancelha. E também eu nunca fiz a sobrancelha, então ela é bem bagunçada, gente. Tchau. 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 Você vai maquiar a minha mãe, hein? Vai maquiar a minha mãe, hein? Ela morre de vergonha. Eu não gosto. Não gosto de maquiagem. Eu também não. Só gosto da minha mãe. Só eu que gosto. É, eu gosto mais ou menos assim. Sou muito assim, nossa. Você adora, Vitória. Você passou maquiagem todo dia. É verdade. Já passou a base? Mãe, tá ficando boa? Mas faz aquele vídeo bem rápido. Só bem... Porque, né? Muita demora. Bom pessoal, já finalizamos. Então, essa foi a make de hoje com a Vitória. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aí. Tá bom? Deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal. Ah, e dá mais dicas do que a gente poderia gravar. Tá bom? Verdade. Agora a gente vai comer uma tapioca ali. É. E vamos finalizar o vídeo para gravar outro. Que a gente vai gravar uma tag de irmãs que eu sempre quis fazer. E aí a gente vai fazer hoje. Tá bom? Então... Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.